O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, realizou em junho mais um evento da série Tempo de Debate Aspectos Econômicos da Internacionalização da Educação foi o tema da palestra apresentada pela professora Paula Regina Pavarina da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca. O objetivo da pesquisa, que ela é desenvolvida junto ao Núcleo de Estudos em Políticas Públicas da Unesp, Campos de Franca, é tratar na perspectiva da internacionalização da educação, focando especificamente o caso do ensino superior. Muito se fala, mas a respeito dos benefícios desse processo de internacionalização, como se ele só trouxesse benefícios para a pessoa e para o país. Mas a gente precisa refletir um pouco mais que muitas vezes essa internacionalização ela é feita na base de um modismo ou de um comportamento coletivo, um comportamento de manada, sem se definir quais são as prioridades e quais os objetivos. Às vezes são feitas inserções pontuais das instituições de ensino superior, sem que isso tenha um respaldo institucional interno, sem que isso modifique sobre a maneira a inserção profissional e pessoal do estudante. Internacionalização muitas vezes é reconhecida nas instituições simplesmente como isso. Mobilidade acadêmica de funcionários, de professores, de estudantes, mas internacionalização é muito mais. Então, internacionalizar currículos, internacionalizar e estabelecer redes de pesquisa, parcerias acadêmicas, dupla titulação e ao compreender mobilidade acadêmica como sinônimo simplesmente de internacionalização, acaba-se privilegiando simplesmente um aspecto e sem a merecida profundidade e a densidade que isso requer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto